Foi inaugurado hoje o Centro Cirúrgico da Policlínica Central de Varginha. No local vão acontecer cirurgias simples e não urgentes. O objetivo é diminuir as filas dos hospitais da cidade, que vão poder dar preferência aos casos de maior gravidade. Vamos ver, balança aí! Uma estrutura com 10 cômodos, entre salas de cirurgia, recuperação, preparação e esterilização, além de banheiros e espaços para descarte de materiais. Os equipamentos são novos e modernos. No local vai funcionar o Centro Cirúrgico da Policlínica Central de Varginha, inaugurado nesta quarta-feira. Nós montamos aqui na Policlínica Central uma estrutura para realizações de cirurgias ambulatoriais, que são aquelas cirurgias que necessitam de anestesia local e que não precisam ficar internados no hospital. E tem uma demanda grande na cidade, como tem várias cidades do Brasil. São procedimentos mais simples, que é a extração de um nódulo, de um cício nobial, uma unha encravada, uma cirurgia de fimose, uma vasectomia, talvez mais para frente a cirurgia de catarata. Então, assim, às vezes a pessoa tem uma verruga, um nódulo, uma lesão de pele e fica preocupada. Será que é câncer? Será que não é? E não sabe aonde recorrer. Às vezes não tem recurso para isso. Então, nós entendemos, a nossa equipe entendeu que seria importante ter um centro de atendimento para fazer essas pequenas cirurgias, que são essas cirurgias ambulatoriais. Tem uma demanda reprimida e tem uma demanda antiga, que se acentuou na pandemia, e que agora a gente quer começar a diminuir esses espaços aí, atendendo a população com uma estrutura moderna, de qualidade, tudo aprovado pela Vigilância Sanitária, tudo com acessibilidade, né, o projeto Corpo de Bombeiros e com equipe de profissionais da rede pública, cirurgia plástica, tem aí a cirurgia geral, nós temos aqui um médico otorrino, temos cirurgião geral. Então, são pessoas que estão com muita boa vontade, são funcionários nossos, concursados da rede pública, que também terão uma agenda aqui para atender a população de Varginha. O objetivo da inauguração do centro é diminuir as filas para cirurgias nos hospitais Bom Pastor e Regional, que agora vão poder dar prioridade aos casos mais graves. E em Varginha, as pequenas cirurgias, os pequenos procedimentos cirúrgicos, ainda estavam sendo encaminhados para ser feitos na rede hospitalar, ocupando ali, então, os blocos cirúrgicos dos hospitais. E aí, entendeu-se que, implantando esse bloco cirúrgico, pequenas cirurgias aqui na Policlínica Central, isso alivia os hospitais, né, para atender os casos mais altos de complexidade, e isso aí também vai aliviar e melhorar o atendimento das nossas filas também para esses pequenos procedimentos, essa cirurgia de pequeno porte aí no caso, né. Então, assim, foi aliado no sentido de melhorar o nosso atendimento da população na área de pequena cirurgia e aliviando os hospitais para que eles também tenham a possibilidade de ter os seus blocos cirúrgicos livres para poder ter os procedimentos de alta, né, de média complexidade. O centro vai funcionar no térreo da Policlínica. De acordo com o secretário de saúde, os funcionários devem atualizar o cadastro dos pacientes que estão na fila e os procedimentos vão começar em 10 dias. Como todo atendimento primário da rede básica, ele passa para uma avaliação do médico lá, que vai solicitar e encaminhar aqui para a Policlínica Central, de acordo com a agenda de atendimentos que serão realizadas as cirurgias, de acordo com a agenda do profissional médico e da equipe de profissionais de saúde. A intenção é já começar nos próximos 10 dias. Tem mais só alguns arranjos de equipe e de estrutura de equipamentos, mas está praticamente 99% pronto. Que beleza! Parabéns aí ao prefeito Verde Lúcio Melo, parabéns aí ao vice-prefeito Leonardo Siasse. Bacana isso aí, para quem não conhece a cidade de Varginha, a Policlínica Central, isso aí fica no centro da cidade, vai facilitar muito a vida de tanta gente. Parabéns ao doutor Armando Fortunato, nosso secretário de saúde, ao Miguel também. Alô Miguel, abraço para você! E o melhor de tudo, tudo novinho, equipamentos novos, tudo funcionando, né? E aí o que acontece? Vai desatolar um pouco aí, quando as pessoas precisam fazer qualquer tipo de cirurgia, as mais simples podem ser feitas ali. Que legal isso aí, que bacana! Estão todos de parabéns, viu?